Dos relatos de sobrevivência de estilo, tem o caos da Lísia, fantástico, que ilustra muito bem. Ela vai contar. Aconteceu no dia dos pais, eu tava usando uma outra roupa e dei derramar em vinha no meu vestido e eu tipo, Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu, ah, eu tô com o casulo, usando ele de casaquinho. Aí eu fui, coloquei o vestido que eu tava usando de molho e saí com o casulo em formato de vestido, assim. E as pessoas ficaram me olhando, assim, tipo, nossa, torna com uma muda de roupa na bolsa? E eu, tipo, não, é o que a minha roupa faz. E as pessoas chegam, ah, e eu? Olha o que a minha roupa faz, olha o que a minha roupa faz. Todo mundo que eu acho que pode se interessar, eu fico, tipo, olha, 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 meu moletom vai virar um vestido. E as pessoas, tipo, tá.